Oi, tudo bem? Eu sou a Virginia Barbosa, sou maquiadora e hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem linda e colorida pra curtir esse tempo em casa, as lives, as festinhas online e tudo mais. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer é hidratar minha pele. Minha pele já está limpa, já tinha lavado. Eu vou usar esse Luminous Skin Drops, que é um... um sérum iluminador. E vou espalhar com um pincelzinho, assim, língua de gato. Agora eu vou usar a base. Pra base eu gosto de usar um Dual Fiber. Às vezes eu uso língua de gato também, mas eu sempre prefiro o Dual Fiber. Vou passar um pouquinho de corretivo, só onde acho que precisa. Vou vir aqui na olheira. Vou dar uma suavizada. E aí aqui no cantinho do nariz também, que geralmente é meio vermelhinho. Se tiver alguma marquinha de espinha, alguma coisa mais especial, pode passar também, tá? Vou selar já essa maquiagem, que aí é um pó translúcido. Então não tem cor nenhuma, não vai interferir no que a gente já corrigiu. E aí eu vou selar aqui a olheira, onde geralmente ela borra mais, né? Testa. E o nariz. Agora a gente vai fazer o nosso olho. A maquiagem colorida é bem livre. Você pode combinar as cores que você gosta, coisas que você acha que, de repente, é meio difícil de usar. Ah, é pra ousar mesmo. Vou usar um pincelzinho assim, ó. Redondinho. E com cerdas bem macias. Vou começar com o rosa. O de rosão, que eu adoro. E aí eu vou começar aqui no cantinho. Sombra muito pigmentada, sempre deposita primeiro com o pincel e depois esfuma. Agora eu vou pegar um outro pincel. Se não tiver vários pincéis, limpa o pincel que já usou pra usar outra cor. Porque senão vai fazer uma grande meleca, tá bom? E aí eu vou usar agora o azul. Desculpa, pessoal. Aqui eu vou fazer meio um blend das duas aqui no meio. Não é pra ficar um traço separando aquela maquiagem anos 80, asas de borboleta, sabe? Um pedaço de uma cor, um pedaço de outra. Não é isso. A gente está, ó, misturando as cores. E aí ela tem uma cor, mistura, outra cor, tá? Vou pegar um outro pincel, só pra eu dar uma esfumadinha aqui em cima. E aí agora eu vou dar um toquezinho de cor amarelo. Vou dar esse amarelão aqui com outro pincel. Dessa vez um pincel pequenininho assim. Hum, que lindo! Agora eu vou fazer o outro lado. Agora passar um Curvex. Curvex, sempre tentar colocar o mais próximo da pálpebra possível. E aí dá umas apertadinhas assim. Máscara de cílios, quando borrar, sempre espera secar, dá um tempinho. E aí depois pega um cotonetinho e limpa. Porque aí a máscara na pele, ela vira tipo uma pastinha, assim, uma gosminha. E aí é super fácil de tirar com cotonete. Então aqui o que borrou, vou esperar um pouquinho até limpar. Vou passar um blushinho agora. Agora o molho tá bem colorido, vou passar um blushinho mais descratinho. Vou usar esse laranjinho aqui. Que vai dar só um tonzinho a mais na minha pele. Eu gosto sempre de pôr um pouquinho aqui no nariz. Que aí dá um... Como se a gente tivesse lá do sol, né? Na praia e tudo mais. Porque isso que a gente faz faz tempo, né? É um pouco iluminável. E eu vou usar um pincelzinho assim, ó. Meio chanfradinho, mas bem preenchidinho. Que aí eu consigo pegar aqui o... O iluminal aqui o... O arco da sobrancelha. Comprimento do nariz. Não gosto de fazer a ponta. Pra finalizar, eu vou só passar um... Um hidratante na boca. Agora eu já tô pronta pro meu evento de hoje. Cabelo arrumado. Make prontíssima. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Comendem aqui o que vocês acharam. E até a próxima. E até a próxima. E aí 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 E aí